Em 10 de dezembro de 1948, a ONU apresentou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A data foi lembrada no plenário pelo vereador Ivan Moraes. Hoje, tantos anos depois, 71 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto de São José, que é a Declaração Interamericana de Direitos Humanos, de todos os esforços, de tanto sangue derramado, de tanto suor, de tanta luta, de tantas pessoas que deram a vida pela construção desses direitos, a gente ainda precisa estar subindo nessa tribuna para dizer que eles são importantes, para dizer que a gente não pode admitir nenhum retrocesso, para a gente dizer que os direitos humanos, seja aqueles das liberdades, seja aqueles direitos econômicos, sociais e culturais, seja aqueles direitos identitários, o direito de cada um e de cada uma ser quem realmente é, não pode admitir nenhum tipo de retrocesso. Mas faça uma saudação e dou meus parabéns, minhas congratulações a cada pessoa, seja nos poderes legislativos de todas as casas, seja no poder judiciário, seja no poder executivo, seja principalmente na sociedade civil, no território, as associações comunitárias, os clubes de mães, as organizações da sociedade civil, todo mundo que reconhece a importância de lutar a cada dia pela garantia de todos os direitos humanos, universais, interdependentes e indivisíveis.